Você vai ficar de cara com essa conversa, olha só, o companheiro viu ali o chuveiro num posto de combustível, né? Sempre tem esse chuveiro ali pra poder tomar banho, cheio de graxa, ligou ali pro pai dele, mostrou aquilo ali, o pai dele já contou, porque o negócio é das antigas, pra você ver do jeito que a turma é suja. Sabe pra que que é aquilo ali? A turma mete graxa no chuveiro pra não conseguir abrir aquilo ali, porque você sabe que você consegue rosquear aquela parte de baixo ali pra ter acesso à resistência, né? Só que o que que eles fazem? Ele abre aquela parte de baixo, coloca o barroso ali dentro e rosquea. É, fica esperto você que vai tá lá banho de chuveiro, de posto de combustível, ou em qualquer lugar que tenha acesso à beira de BR, porque a turma é suja. Rapaz, coloca um barroso naquele lugar e rosquear de novo. Aí pra poder tá evitando isso aí nesse posto de combustível que tava acontecendo demais, eles foram lá e colocaram graxa. Isso, além de ficar sujando a mão do companheiro, pra tirar a graxa, você sabe que é dificultoso, né? Então sempre fica escorregando, ainda mais quando se coloca graxa no plástico. É, foi a solução que eles tiveram pra parar com essas gracinhas. Você tá doido, rapaz? Você já passou por essa? Você tá doido? Acho que não tem nem coragem de colocar nos comentários, né não? Turma, até o próximo vídeo. Deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.